Lia de Itamaracá não abriu pro rock, se misturou com a galera, botou a ciranda em pleno rock, em pleno movimento mangue Mas tem gente de outras praias, de outras paradas, que também aprecia a música de Lia de Itamaracá Por exemplo, alguém da linhagem, que se costuma chamar de brega e que também é uma delícia, que também é maravilhoso Então um outro conterrâneo de Lia, Reginaldo Rossi Quem é que não gosta de Reginaldo Rossi? É, ele é fã de Lia de Itamaracá Ele fez uma música pra você, como é que foi isso? Lia cantando, cirando, mas o balançando, o povo toda dançava E eu arretada com ele Mas só bom, minha Mas tem uma música que ele fez em homenagem a Itamaracá, não é isso? É, Itamaracá é uma ilha encantada Lugar mais bonito que eu vi Itamaracá é um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho de luz e de cor Pedra que canta o amor Esta areia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso e Itamaracá Tomei muita cerveja com o Renato Rossi Com essa música Itamaracá é uma ilha encantada Lugar mais bonito que eu vi Lugar mais bonito que eu vi Itamaracá é um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho de luz e de cor Pedra que canta o amor Esta areia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso e Itamaracá Isso a gente da praia Bem frinha, areia Ele com o sesuíste Misericórdia E esses shows em Paris E na Espanha Você tocou em muitas cidades da Espanha Fez um circuito grande Na Espanha e Portugal Como é que foi essa viagem internacional? Você estranhou a comida? Achou ruim passar muitas horas de avião? Ou tirou de letra na boa? Opa, andar de avião, viajar de avião De avião, é bom No começo me deu um trique-trique nervoso Eu digo, ih, Jesus, pera Mas depois eu acostumei A comida Aquelas comidaszinhas lá Naquele ponto não sabe fazer comida Menina, Santa Maria Madalena Eu olhava para as coisas Eu digo, Jesus, eu vou morrer por aqui Mas aí a gente saía Tinha restaurante Também tinha comida nordestina Aí eu sentia Eu caía de tacho Feijão, chave Aquelas cambinguinhas Salgadinhas Ô menina Eu me virei Aí eu não senti tanta coisa não Mas deixava as comidas Latadas deles para lá E me danava no feijão Lia, e você botou o pessoal da França De Portugal e da Espanha Para dançar ciranda Eles são tão receptivos Quanto o público brasileiro Fazem a roda também Como é que é? Olha, você vê que esse povo lá da França Por ali, o povo tudo é sempre cabreiro, não é? Eles são cabreiros E você não tiver uma direção Que leve, que pegue a mão de um A mão de outro Que é fazer Trouxa as pernas que nem trouxa de cabelo Mas Até que deram para sair Até que entraram na brincadeira Entraram, não deixaram as trancinhas para lá As perninhas para lá Mexeram para um lado Mexeram para o outro E digo, está pronto Bom, a gente está falando de música De comida Tem uma pergunta da Tânia Macedo Lia Se você tivesse que escolher Entre cantar e cozinhar Que ela faz as duas coisas O que você escolheria? Olha Se eu fosse Independente Da música mesmo Se tivesse capital de giro forte Fortíssimo mesmo Eu deixava a cozinha E ia cantar Tem que fazer as duas coisas Porque senão tem que ter Um cabelinho para me segurar Porque quando eu não puder mais cantar A idade está chegando Inclusive tem até uma música Quando eu me lembro Os meus 18 anos Agora você veja Quando eu me lembro Os meus 18 anos Que eu só pensava Somente namorar Olha que amostrada Quando eu me lembro Os meus 18 anos Que eu só pensava Somente namorar Agora a idade Vem chegando E a velhice Começou a me atrapalhar Olha a história Mas eu vivo Na beira da praia Ouvindo as pancadas Do mar A minha vida Não é mais aquela E agora Eu vou é cirandar Enquanto a velhice Não me derruba Eu vou é brincar O Auricélio Lima Que é corretor Pergunta o seguinte Lia, como você faz Para manter Esse seu corpo Com tanta beleza Ai, que manequinha Jesus Menino, olha você Ser feliz Andar de peito erguido Entendeu? Não ter que se temer Que o medo machuca muito E lhe quebra tudo E você andando honestamente Na sua Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tem as cirandas Que é o carro-chefe Que é a maioria A maioria da sua produção Mas você também canta Alguns maracatus Uns cocos E uns pontos Do candomblé E ele ainda pergunta O Auricélio Qual a sua inspiração religiosa E por que você também Começou a cantar Esses belos pontos Do candomblé Você incorporou No seu repertório Eu sou católica Apostólica Romana O candomblé Eu sou filha de Emanjá Eu sou filha de Emanjá Fortíssima mesmo Minha mãe me protege Em tudo por tudo E me inspirar em música De candomblé Essa música que eu canto Essa mamãe é chum É também no público É um ponto Vamos cantar Para a rainha da beleza Para a dona Oxum Eu vi mamãe Oxum Na cachoeira Sentada na beira Do rio Eu vi mamãe Oxum Na cachoeira Sentada na beira Do rio Do rio Eu vi mamãe Oxum Na cachoeira Sentada Na beira do Rio Eu vi Na cachoeira Sentada Na beira Do rio Colhendo o liro Colhendo o liro Colhendo o liro Pra enfeitar o seu Congar Colhendo o liro Colhendo o liro Vai enfeitar o seu Congar No próximo bloco, Lia de Itamaracá Fala de saudade, preconceito E superstições